Turminha, durante esse bimestre, nós estudamos as diferenças, diferentes características. Descobrimos que nós não somos totalmente iguais aos nossos amigos, aos nossos familiares, às outras pessoas, que nós possuímos características diferentes. Vocês lembram? Somos todos iguais? Isso, não somos todos iguais. Muito bem, não gostamos das mesmas coisas, não usamos as mesmas roupas. Nossa turma é muito esperta, todo mundo participando. Muito bem, isso mesmo. E nós sabemos que o nosso corpo possui diferentes funções. Alguma parte da aula, a PRO chegou a dividir o corpo para vocês estudarem, correto? Vamos ver um pouquinho? Olha lá. Então, para a gente poder estudar o corpo humano, fica mais fácil quando a gente separa esse nosso corpo em partes. Então, aqui ele separou primeiro a cabeça, vocês podem ver aqui, ó, cabeça. Aqui, membros, que são os braços, membros superiores. Essa parte aqui, que é o tronco, e os membros inferiores. Então, nós temos membros superiores e membros inferiores, certo? Dessa forma, eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns amigos meus. Eu acho que vocês vão gostar. Eles mostram essas diferenças. Olha aqui. Ele tem a pele mais escura que a minha. A forma de vestir dele é bem diferente da nossa. Somos iguais. Cabeça, ombros, joelhos e pés. Olha lá. O corpo dele é igual ao nosso, mas possuímos diferenças. Olha lá. Outra amiguinha. Olha os cabelos dela, a roupa que ela usa, bem diferente. Temos também esta amiguinha, que ela anda de cadeira de rodas. Diferente, né? Mas muito especial. Vocês gostaram de conhecê-los? Cada um deles tem uma forma diferente de ser. Um jeito especial, um jeito diferente. Características. Essas diferenças são as características. Atividades. Cada parte do corpo pode ser utilizada de uma forma. Escreva como você utiliza cada parte do corpo mostrada nas imagens a seguir. Olha lá. Mãos. Como você utiliza as suas mãos? Como eu utilizo as mãos? Muito bem. E o braço? Como a gente utiliza o braço? Para que a gente utiliza o braço? E as pernas? E as pernas? Para que a gente utiliza as pernas? Então, vocês vão observar as características de vocês e vão desenhar. Combinado? Depois, vocês vão mostrar esse desenho. De como vocês se desenharam. Será que algum desenho dos colegas ficou semelhante ao seu? Sim ou não? Por que você acha isso? Nós deveríamos mostrar os desenhos uns para os outros, se estivéssemos na escola. Mas, podemos fazer essa atividade de uma forma diferente. Você vai lembrar dos seus colegas e tentar imaginar qual desenho vai ficar parecido com o seu, por conta das características que são parecidas, e vai escrever. Certo? Agora, no bumerangue, vamos lá, observar essa imagem, todas as pessoas que se encontram nela, e eu quero que vocês respondam depois. Alguma dessas atividades que essas pessoas estão fazendo, vocês costumam fazer? Qual delas? Andar de bicicleta? Jogar dama? Ler um livro? Andar de skate? Brincar? Correr? Qual dessas atividades vocês costumam fazer? Agora que você já respondeu o bumerangue, sua atividade acabou. Parabéns! Estou muito orgulhosa de vocês e da participação de cada um de vocês durante esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto